O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal do canal LNDR TV, tranquilos? Eu venho por meio desse vídeo fazer um desabafo sobre o nosso programa anual veraneio chamado Chufe de Verão. Vai ter ou não vai ter? Eis a questão. Eu fico aqui pensando aqui comigo, porque está demorando para voltar com os novos episódios da série. Bom, isso é meio controvérsio no meu modo de entender os desdobramentos de tudo que vem acontecendo. E estamos fazendo de tudo para tentar voltar ao máximo com a nossa série que está parada desde 2021 que foi ao ar o primeiro episódio da nova temporada. E acredito que estamos fazendo das tripas de coração para novamente retornar com os novos episódios em definitivo. Ok. E acho que por enquanto é isso. Foi um desabafo bem curto mas bem esclarecido. E com a palavra de encerramento do vídeo, o nosso querido e seu amigo de sempre, o nosso editor dessa bagaça. Então é isso galera. E quem já é inscrito, deixa like aqui nesse vídeo. Quem ainda não é, se inscreva agora. Ativa o sininho das notificações para receber os vídeos novos que saem todas as semanas. Então é isso meus queridos, vou ficando por aqui. Até uma próxima aí. Fui!